Dali pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com o Outriders e dessa vez eu vou apresentar pra vocês a minha build de devastador no game Isso mesmo, a minha build focada em poder de fogo Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, pra começarmos aí o devastador, eu acredito que tem basicamente dois caminhos pra você buildar com ele Um é o poder de anomalia, o AP, e o outro é o poder de fogo, dano físico com sua arma e etc Aqui eu vou mostrar pra vocês a minha build de poder de fogo que eu estou fazendo E tá funcionando até o momento que tem funcionado, belezinha Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto falar um pouco sobre as habilidades que a gente precisa ter pra essa build funcionar, digamos assim Como a gente tá focando aqui no dano com arma, tá pessoal, no dano de fogo A gente vai utilizar de habilidade e as habilidades que dão mais buff pro nosso personagem Seja ele pra aumentar o dano, seja ele pra reduzir o dano que você toma Então por exemplo aqui, como primeira habilidade que o Golem, padrão Ele te dá uma resistência de 65% do dano recebido por 16 segundos Então é um dos buffs mais, digamos assim, interessantes de se usar no jogo Vale muito a pena, recomendo, tem que ter Nossa segunda habilidade aqui que eu tô utilizando é o tremor Porque quando ele cria essa explosão à sua volta aí Ele vai causar um pequeno dano, mas aqui ele vai drenar um pouco de vida dos inimigos pra você Então ali a gente tem uma drenagem de mais ou menos 1200 pontos de vida direto pro seu inimigo Então é uma forma de você tá rilando aí, uma forma de você tá sempre se curando no meio da batalha Então é bem interessante o tremor também E aqui eu gosto de utilizar também o investida rochose Que basicamente ele vai interromper todos os inimigos que estejam carregando alguma habilidade ou algo nesse sentido Vai causar um dano significativo, cerca de 30k ali, certo? Mas ainda vai ter um outro dano que ele vai aplicar Que é mais 30k quando ele vai lá e dá aquela batidona no chão Então a corrida vai causar 30k de dano E quando ele dá lá aquela batidona no chão é mais 30k Totalizando aí 60k de dano Interessante usar, pessoal, por quê? Porque assim, tem muita gente que não utiliza investida rochosa Prefere utilizar aqui, por exemplo, o terremoto Pode ser utilizado também Eu prefiro investir da rochosa, por quê? Porque assim, quando a gente tá só com poder de fogo Geralmente vem muitos inimigos à nossa volta Então isso aqui é uma forma de você se colocar, se reposicionar ali na fight, perfeito? Mas aqui fica ao seu gosto Essa terceira habilidade, coloca aí o que você gosta de usar Que eu acredito que não vai ter grandes problemas Acho que o obrigatório aqui seria o golem mesmo e o tremor Passando direto aí, pessoal, pra nossa árvore de atributos do game Ali na nossa classe, na árvore da classe Como eu disse, a gente tá focando no dano com arma Então a gente vai seguir a linha aí, o caminho do conquistador com o devastador Então aqui, padrão, o primeiro aqui vai aumentar o dano de arma em 8% O segundo aqui vai ser o especialista em escopetas Também aumenta o dano em escopetas em 12% A gente vai estar utilizando aí sempre um fuzil, uma escopeta no game Então vocês comecem a perceber que os atributos vão seguir essa linha Dessas armas que a gente vai utilizar, certo? Então aqui, o nosso terceiro lutador Ele vai aumentar o dano da arma de curto alcance em 15% Se você joga de escopeta ou um fuzil de assalto E você tá mais próximo do inimigo Você vai ter esse dano acrescido em 15% Mestre da escopeta, acho que não tem nem explicação Se a gente vai utilizar a escopeta, faz muito sentido ter esse atributo elencado Ele vai aumentar o dano das escopetas em 15% Aumentar a chance de ocorrência de escopetas em 20% Certo? Escopeta de repetição, escopeta automática Serve pra qualquer escopeta que você tiver Então o mestre da escopeta tem que estar aqui, certo? Logo aqui, nossa quinta habilidade Seria o destruidor de armadura Que vai ter uma perfuração da armadura do seu inimigo em 10% A gente tá utilizando armas, então faz muito sentido pegar esse atributo Na sequência a gente tem o caos novamente Que vai aumentar ainda mais em 8% o dano da nossa arma Acima dele a gente tem o campeão Que é uma proteção, né? Digamos assim Quando você utilizar as habilidades de proteção Que é o golem Ou aquela habilidade de refletir os projéteis, né? As munições, as balas dos inimigos Você vai ter um dano acrescido aí da sua arma em 45% por 10 segundos Então faz muito sentido porque o golem tá na nossa build A gente vai utilizar ele sempre Pra pegar esse buff E pra pegar também ali os outros buffs decorrentes dessa habilidade E caso você escolha também essa habilidade de refletir balas ali, né? Na terceira em vez do investida rochosa Também vale muito a pena Então o campeão faz muito sentido a gente pegar Na mosca ele vai aumentar o dano crítico em 20% Também muito sentido A gente tá utilizando armas de fogo Aumenta o dano em 8% Que é o caos aqui, o nosso seguinte Logo acima a gente tem o mestre do assalto Muita gente não pega Mas eu gosto de jogar com alguns rifles Eu gosto de ficar trocando algumas armas Então essas armas de assalto são interessantes Pra minha jogatina Recomendo pegar nessa build Por quê? Porque vai ter aí aumento de 20% De dano nessas armas de assalto, certo? Faz muito sentido pegar também Logo na sequência Lutadores, né? Aqui e aqui Pra aumentar o dano da arma em 8% cada Acima que a gente tem até não sobrar nada Que vai aumentar a absorvição por arma em 5% Seria algo similar a um vampiríssimo aqui E lá na sequência Do lado um caçador de recompensas Que aumenta o dano contra inimigos de elite em 15% Além disso, inimigos de elite Esse que a gente tem o dano bufado, né? Contra eles Eles causam 15% menos de dano em você Faz muito sentido pegar aqui Porque a gente nas expedições Tem muitos boss, né? Tem muitos caras chatos pra lutar contra Então vale muito Faz muito sentido na real Chuva de balas Recarregamento de arma é 20% mais rápido Também faz muito sentido pegar Estoque de munição Aumenta a capacidade em 50% de munição Faz muito sentido Principalmente pras escopetas Esse atributo Na sequência Confronto Que aqui basicamente O inimigo que causa dano em você Terá o dano físico reduzido em 10% Por 5 segundos Tranquilo também Vale a pena Logo na sequência A gente tem também Mais uma absorvição por arma A gente tem abaixo também A perfuração da armadura E ao final aqui O ataque divergente Que quando acaba o efeito Das habilidades cinéticas Aqui a gente tem investido a rochosa No meio dessas habilidades cinéticas O dano da arma aumenta em 70% Por 10 segundos Bom Tudo bem Árvore de atributos feita Agora a gente vai pro inventário E aqui acho que tá a parte mais importante Mas é bem simples também na real Começando pela nossa armadura Nosso set aqui Pessoal O que eu indico pegar Indico pegar aqui a cabeça da estátua O capacete da cabeça da estátua Porque ele vai ter um bônus de poder de fogo Ele tem esses atributos aí De absorção de vida por habilidade E redução também no codal Então eu acredito que seja ideal A gente quer aqui priorizar O atributo do bônus de poder de fogo Então faz muito sentido Esse capacete O cabeça de estátua Aqui os mods O que eu recomendo pessoal Vai de cada um Cada um prefere um mod de uma forma Outro de outro Mas eu escolheria aí O queima roupa Que vai aumentar o poder de fogo Em 10k Para cada inimigo Em curto alcance Então se a gente tá um pouco cercado ali A gente vai ter aí A progressão Um buff No nosso poder de fogo E o segundo O segundo mod aí Seria o perseverança Que o golem É aumentado a duração Em 100% O que é extremamente interessante Porque toda hora Que a gente tá na fight A gente vai tá utilizando o golem Toda hora Toda hora Pra a gente ter o buff Lá Que a gente colocou No atributo Mas também Pra poder ativar Esses mods aí Relacionados A essa habilidade Passando aqui Pro peitoral O torso da estátua Também Não tem muita explicação Tem um bônus De poder de fogo A gente aqui De mod Tem o poder Das pedras Que o tremor Quando o tremor Está ativo Quando a gente ativa Essa habilidade Os aliados Dentro de um raio Recebem um bônus De 40% De dano de arma Por 8 segundos Faz sentido demais E a gente tem aqui também Um outro mod De nível 3 Tier 3 Que é o visão precisa Que matar inimigos Usando a mira Concede 16k De poder de fogo Por 20 segundos Vale muito a pena Também A gente está tendo Sempre um buff No poder de fogo Do nosso personagem Já as perneiras As calças Eu recomendo as perneiras A prova da morte Por que? Porque não a estátua Bom pessoal Basicamente Se a gente pegar Aqui do set da estátua Ele não vai ter Esse bônus De poder de fogo Ele vai ter aqui Como atributo principal Esse pontos de vida Máximos Ele vai aumentar um pouco O nosso ponto de vida A gente não quer isso A gente não quer isso Ele até tem aqui Alguns mods interessantes Mas a gente não quer isso A gente quer priorizar aqui O bônus de poder de fogo E o dano Como atributos principais Então as perneiras A prova da morte Faz essa função É a minha opinião Mas você pode utilizar Da forma que você queira Como mods aqui A gente tem um canhão primitivo Que é a questão Da investida rochosa Aquela habilidade Que eu falei Onde cada inimigo Atingido por essa habilidade Vai ter aí Vai gerar um bônus No seu dano Em 15% Então vale também Muito a pena E tem também O sanguinário Que disparos fatais Aumentam o poder de fogo Em 17k Então o que você pode Entender disso Até o momento Que todo mod Que a gente está colocando Na nossa armadura Visa o que? Visa aumentar o seu dano Buffar o seu dano Essa é a ideia central Dessa build Certo? Nas luvas Pessoal Mesmo caso Das luvas da estátua Tá? Aqui a gente está priorizando O bônus De poder de fogo Então vale muito a pena Essas manoplas Da bala de canhão Porque tem redução De cooldown Tem absorção De vida por habilidades Mas tem o principal Que é o bônus De poder de fogo E aqui como mod Eu tenho um caçador De capitães Que salvo engano Já vem com essa luva Que aumenta o dano Contra inimigos Elites em 25% Faz sentido No âmbito Das expedições Como eu disse Temos também O pente vampírico Que basicamente Os esparos fatais Em inimigos afetados Por sangramento Recuperam 50% Da munição Do pente Faz sentido também Mas aqui você pode Trocar Para um outro mod Que vai aí Dar um buff maior No seu dano No seu poder de fogo Fique à vontade Perfeito? Bom pessoal Então vamos para o nosso último item Aqui do nosso set Que são os pés Da estátua Poxa Tom Mas você me falou Que a gente está priorizando O bônus de fogo De poder de fogo E aqui não tem esse atributo Nos pés Da estátua E aí? Como que você me explica isso? Basicamente pessoal Não tem mesmo Por que? A ideia aqui De usar o pés Da estátua É para aplicar Esse bônus Do conjunto ativo Que quando você tem Três itens Do mesmo set Você tem um bônus E qual que é o bônus Específico dos pés Da estátua? Basicamente Quando você usa o tremor Ou o golem Duas habilidades Que temos O nosso arsenal Seu poder de fogo É acrescido É aumentado Você tem um buff Em 100% Pessoal E absorção por arma Também de 100% Para você e sua equipe Vale muito a pena É um buff Inacreditavelmente forte Então vale muito a pena Você utilizar Ah Tom Eu posso então utilizar Aqui a calça Da estátua Ao invés dos pés Bom pessoal Fica à vontade Fica à vontade Eu prefiro utilizar os pés Por que? Porque ele tem também Esses dois mods Que já vem Com esse equipamento Que são O feito de mármore Que com habilidade ativa Projéteis disparados Contra você Tem 33% De chance De recochetear E atingir o inimigo Causando 8k de dano E o impulso sangrento Que quando o golem Está ativo Você emite Pulsos radiais Que aplicam sangramento Em inimigos Em um raio de 10 metros Então vale muito a pena Porque esses mods São bons Estão coadunando Estão combinando Com a habilidade Que a gente está Utilizando no nosso arsenal Então eu acredito Que vai valer a pena Sim você utilizar O pés da estátua Mas aí você vê O que você acha melhor Pode trocar aqui Colocar sei lá A luva desse set Ou as calças desse set Ao invés da bota Fica à vontade E aí fica a sua escolha Agora vamos para as armas Aqui é muito pessoal Tá pessoal Eu vi muita gente na internet Utilizando aí Uma labarista Gosto bastante dessa arma Acho que faz muito sentido Também nessa build Mas há outros aqui Que estavam utilizando O cofre em bar Que também faz muito sentido Eu particularmente Estou preferindo utilizar O herdeiro do deserto Porque é uma arma Muito bacana de se usar Bem gostosa de se usar Possui esse mod Que é o tempestade de areia Que é um dos mods Interessantíssimos Para se ter no game Que basicamente Seus disparos Invocam Uma tempestade de areia Que causa 232k de dano Por 5 segundos Vale a pena demais E eu coloquei Na minha arma aí O mod chamado Tiroteio Que os disparos fatais Aumentam o dano Dessa arma Em 25% Por 20 segundos E o bônus Também ele pode Acumular Até 3 vezes Vale muito a pena Pessoal Vale muito a pena Você utilizar o tiroteio Seja em qualquer arma Que você escolher Seja o malabarista Seja aqui o cofre em bar Seja o que for Vale a pena Você ter aí O tiroteio Ou pelo menos Dá uma olhada Nesse mod Porque ele é bem forte Como minha secundária Eu gosto de utilizar Abaixão Quando eu não estou Utilizando Abaixão Eu estou utilizando Aqui a pira funebre Então por que eu gosto De utilizar Abaixão Abaixão Ela tem um dano Um pouco maior Certo E aqui Acho que o mod específico Seja em qualquer Das duas Qualquer 12 Que você for pegar Eu acho que vale a pena Você usar o mod Chamado Ventos Uivantes Por que? Porque quando você Recarrega a 12 Toda hora você está Recarregando essa arma Porque é uma arma Que não tem Muita munição No seu pente Você vai criar aí Uma forte rajada A sua volta Que vai aplicar 387k de dano Então pessoal Às vezes eu estou atirando Lá com minha arma principal Com meu rifle Meu assalto Dou 2 tiros Lá com essa arma principal Mudo para 12 Dou mais 2 tiros Recarrego E aí pessoal Causa esse dano À minha volta Quando há muitos inimigos Ao meu redor Vale muito a pena Acho que esse aí É um dos melhores Mods do game Sem dúvida alguma Tá pessoal Então vale a pena Você utilizar ele Junto com uma 12 Que toda hora Você está recarregando Ou até mesmo Com a sua arma principal Perfeito? Mas fica a sua escolha Como terceira arma Aqui pessoal Eu nem utilizo Então pode colocar Qualquer coisa Que você tiver aí Não tem problema nenhum Mas eu acho Que o core todo Da build É esse pessoal Certo? Tranquilo? Bom pessoal Então era esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês O vídeo da minha build O que eu estou utilizando Como devastador Não para que vocês Façam igual Mas para que vocês Tenham uma orientação Para criar De vocês próprias Perfeito? Comentem aqui embaixo O que vocês mudariam O que vocês colocariam O que vocês trocariam De arma Equipamento Ou atributos Coloca aí embaixo Para a galera ir se ajudando Show? Tranquilo? Então clica no gostei Se gostou desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Se inscreva no canal Para não perder nada Compartilhem esse vídeo Com seus amigos aí Que estão jogando De devastador E precisam de uma build Então é isso Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau Tchau